Já em 2001, marriu um grupo de alunos da Escola de Comunicação da FIJ interessado em explorar as tecnologias digitais. Essa foi a primeira experiência de telejornal universitário aqui no Rio de Janeiro. Aliás, no Brasil, não tinha. Ninguém tinha feito isso aí. Nós fomos os primeiros a fazer isso. Teve uma conferência de presidentes aqui no Rio. E aí o Hugo Chaves vinha e, pô, na nossa cabeça, né? Caraca, o Hugo Chaves, presidente aqui e tal, no Salão Nobre da Praia Vermelha. E não tinha TJ, não tinha câmera, não tinha nada pra cobrir. A gente avançou mais na construção de uma coisa que tava parada. Foi praticamente como começar do zero, né? Um outro contexto, um outro momento. Ele tava saindo, ele não queria falar com a imprensa. E aí, a prensa universitária de Brasil. E conseguimos também entrevistar o Hugo Chaves. E o TJ, que ficou com aquele computador lá, com aquele dinossauro, numa sala, ocupando quase que uma sala lá no prédio do CFCH, ele conseguiu sobreviver a isso tudo. É muito legal, né? Eu fico muito contente que o TJFRJ continue ativo e se reinventando. Tenho certeza que os alunos que tanto contribuíram pro projeto também. Então, eu vim pro TJ a convite da professora Bia Becker. Em 2012, eu comecei a atuar, então, como coordenadora do TJ. E eu fiquei lá até 2017. Nossa pegada era um pouco diferente, assim, porque... Primeiro, a gente tinha uma equipe menor do que vocês têm hoje. Então, pra gente, era complicado dar conta do factual. Então, a gente tinha uma reunião semanal de pauta. E aí, a gente pensava pautas, algumas factuais e outras que a gente achava interessantes. Por exemplo, a gente fez uma pauta da gente que deu muito sucesso. Quando o Lerre, o ex-reitor, tava em campanha e teve uma questão de uma discussão muito forte sobre o restaurante universitário, se ia sair ou se não ia sair. A gente tem que poder comer a dois reais, né? Hoje já foi dez reais, no mínimo, sem beber nada e tal. É meio complicado, assim, manter sempre, todos os dias estudando aqui. Também já gasto um alto dinheiro, assim, de transporte, que eu moro em Itaboraí. Então, a gente fez uma pauta, assim, que era uma pauta que era mais factual na época. A gente sempre fazia, também, factual dos e-começos, das caloradas. A gente sempre cobria. Oi, pra você, como você sabe, a primeira matéria é de praxe aqui no TJ, é a cobertura do e-começo. Nós estamos aqui, 2016, ponto dois, ponto, não é ponto, não é ponto, dois, começou. E a gente tá aqui, na frente, de onde aconteceu a pintura do primeiro dia, onde todo mundo taca tinta. Mas a gente fazia, também, umas pautas alternativas, por exemplo, sobre filmes, curtas-metragens que estavam sendo dirigidos por alunos da ECO. Era uma coisa que a gente cobria muito. Nós fomos os primeiros, o TJ, com a minha coordenação e a equipe da época de 2013, fomos os primeiros a trabalhar dentro da Escola de Comunicação com documentários interativos. Oi, gente. Hoje é 10 de outubro e a gente tá voltando do 7º Congresso Internacional de Ciberjornalismo, que aconteceu esse ano aqui, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Olha só, nós apresentamos o nosso trabalho de fusão e memória do Projeto Grael. Você conhece os Irmãos Velejadores? Eles têm um projeto em Niterói que atende a crianças carentes. Então, nós fizemos um web documentário interativo, usando material audiovisual deles, imagens também gravadas pela nossa equipe. Nós criamos esse web documentário, fizemos um artigo e fomos apresentar o nosso trabalho aqui no Congresso de Ciberjornalismo. Nós fomos bem avaliados, ainda bem que eu tava com medinho desse povo, mas foi muito legal, foi enriquecedor. Aprendemos várias coisas, assistimos muitos trabalhos legais e foi, assim, uma semana maravilhosa aqui em Campo Grande. Última chamada para o Rio de Janeiro. O TJ é um espaço de experimentação, né? E aí, junto com alguns outros colegas, cada um foi seguindo a sua linha do que gostava de fazer. Tinha gente que fazia uma coisa mais séria, mais padronizada. Eu descobri, fazendo jornalismo, que eu não queria trabalhar com jornalismo. Então, eu tentava sempre levar entretenimento para as minhas matérias. Nós tivemos que interromper essa competição ao som de funk para uma denúncia, uma coisa muito grave. Nós recebemos a informação de que tem um animal silvestre que tá em extinção aqui, na Eco. Olha ali. Não, não é aquele gato. É o animal que está aqui, um pouco mais escondido. Onça! Onça! Mas você tem um prato... Você morde ou não morde? Porque você não falou no microfone e quem tá em casa não conseguiu ouvir. Eu mordo. Mas você tem uma refeição assim... Qual é o seu tipo de refeição favorita? Repórter. E era bem aceito pela coordenação, porque era um lugar de experimentação. Então, cada repórter seguia a sua linha. E era bem aceito pelo público. Então, eu fui para um outro extremo, para um quase entretenimento. E as pessoas passaram a ter a chance de fazer um jornalismo mais leve. Mas ali, sem aquele terno e gravato, uma coisa mais solta. Na época que eu era coordenadora, a gente estava começando ainda. A gente estava muito mais focado. O nosso maior trabalho foi realmente a saída do site e a entrada no YouTube. O TJFRJ, o telejornal online da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Agora, além do site, está com um canal no YouTube. Aqui você poderá acompanhar e assistir algumas das coberturas dos eventos que acontecem no campus da Praia Vermelha. Essa presença do TJ... Acho que a gente fez a migração no momento certo, sabe? Para que o TJ continuasse se atualizando, continuasse com essa linguagem próxima do seu público. A forma do TJ mudou completamente. E eu digo que eu tive uma parte importante nisso, porque as matérias eram muito grandes. E aí, o nosso público era de estudantes que estavam nas redes sociais vendo conteúdos mais curtos. E não dava para a gente fazer uma matéria de seis, sete minutos com uma pessoa que não ia assistir tudo isso. As métricas do YouTube, que era uma tela que a gente usava muito, também ajudavam. A gente via que as pessoas assistiam mais ou menos três, três e meio de matéria. Aí a gente pensou, vamos colocar todas as matérias com no máximo três minutos. E começou a ser um padrão. No máximo três minutos de matéria. E a gente percebia que as pessoas assistiam mais. Então, não basta produzir um conteúdo. Você quer que ele seja assistido na sua totalidade. Para ninguém perder uma informação. Então, isso impactou muito na forma que a gente distribuía. E na forma que a gente pensava as reportagens, também. Eu lembro muito de uma participação nossa na Feira Nacional de Ciência e Tecnologia. Foi um momento, assim, da minha participação no TJ. Que eu vi o TJ acontecer para a universidade como um todo, sabe? Que ele não ficou restrito a cobrir só a Praia Vermelha. Você é o? Rafael. Rafael, o trabalho dele chama muita atenção. Porque a gente chegou, tem muita gente visitando, olhando. Tem várias coisas ali. Tem o mini submarino. Rafael, e você? O que vocês estão apresentando aqui hoje na semana? Então, aproveitando um pouco do tema da feira, que trabalha sobre luz. A gente decidiu falar um pouco sobre a exploração marinha. Eu estou muito feliz quando eu vejo como o TJ está hoje em dia. Porque eu percebo que tem uma coordenadora ali focada em ajudar esses jovens estudantes a se encontrarem e produzir um conteúdo cada vez mais profissional. E percebo também que existe, por parte da faculdade, um olhar muito importante e um apoio com o TJ. A coordenação do TJ foi um presente que a professora Ivana Bentes me deu na minha trajetória na Escola de Comunicação da UFRJ. Naquele período de 2019, quando eu assumi a coordenação, o projeto vinha de algum tempo com a liderança apenas dos alunos. E com um conteúdo mais direcionado para a área do entretenimento. E a reorientação que nós imaginamos fazer, ela teve o objetivo de resgatar um conteúdo muito mais informativo e relacionado com uma espécie de padrão clássico do jornalismo audiovisual, característico dos grandes canais de radiodifusão. Eu entrei bem nesse período em que a gente estava recomeçando o projeto e readaptando o projeto. Então, sempre que surgiu uma cobertura, a gente mandava no grupo e falava Olha, tem uma cobertura tal dia, precisamos de tantas pessoas, quem topa, quem pode. E assim, as pessoas iam se organizando, era bem corrido. Às vezes tinha uma cobertura que a gente descobria que era para o dia seguinte, a gente mobilizava todo mundo para ir. Nós conseguimos retomar uma produção regular, uma periodicidade mais intensa. E isso recuperou o público, as redes sociais do TJ e também o interesse dos estudantes cada vez maior pelo projeto, que se comprovou também durante a pandemia, logo depois, um ano depois, com um número muito expressivo de estudantes, 150 estudantes inscritos no nosso processo seletivo. Desde o meu primeiro período, eu sempre tive muita vontade, muito interesse de fazer parte do TJ. De forma plural, de forma diversificada, seja o jornalismo que eu estou disposta e proposta a executar. E para mim, o TJ é justamente esse espaço de ter troca, de arriscar, ter criatividade. Uma das atividades mais marcantes e mais envolventes e intensas da trajetória atual do TJ foi a cobertura, a inauguração da sede da Mídia Ninja em São Paulo. Foi uma viagem que eu não acreditava que eu teria logo no início da minha graduação. E foi uma correria, foi uma loucura, porque a gente chegou lá em São Paulo, a Karina ainda não tinha chegado. E a gente teve que organizar aquele primeiro momento em que você está reconhecendo o evento, quem você vai entrevistar, que você está basicamente criando um panorama das possíveis pautas que vão surgir dali. Eu já vivi muitos anos, peguei períodos terríveis do Brasil. Com a PIB, a Articulação dos Povos Indirantes do Brasil, para fortalecer essa comunicação. Acho que a gente tem que tentar encontrar o máximo da gente mesmo, isso sem caixa, sem rótulos. Mídia Ninja surge de uma outra rede chamada Fora do Eixo. Então foi um momento em que nós pudemos também estar muito próximos, vivendo no dia a dia, durante toda aquela semana, um evento de grande repercussão e importância nacional. E pudemos também experimentar, desenvolver conteúdos inovadores e praticar a cobertura audiovisual e o jornalismo na prática. Eu me sinto muito jornalista. Eu sei que pode parecer estranho falar isso, mas vou usar como exemplo o Festival do Conhecimento. Mais do que cobrir o evento, eu estava criando toda uma estratégia de como coordenar a cobertura daquele dia. E aquilo serviria de exemplo para os próximos dias e para as próximas pessoas que fossem assumir essa tarefa. A UFRJ comemorou seus 100 anos de um jeito novo. Durante 10 dias, a universidade promoveu a integração entre a comunidade acadêmica com a sociedade, em um festival totalmente online. O evento reuniu grandes personalidades, como pesquisadores reconhecidos, artistas, cientistas e lideranças da sociedade civil. Então, foi algo muito especial, foi um evento muito grande e você realmente se sente parte de algo que é relevante, algo que faz sentido dentro da universidade, algo que engaja as pessoas a gostarem ainda mais da UFRJ. Então, eu acredito que o meu papel no TJ tem esse tipo de importância, de mostrar o que a universidade é. Para mim, foi um aprendizado muito grande, porque, cara, quando que eu ia pensar que a gente conseguiria fazer tudo isso de casa, cobrir um evento tão grande, de casa, tudo virtual. Como a gente chama conceitualmente no jornalismo, o newsmaking do telejornalismo, ele passou a ser reformulado com a pandemia. E a equipe do TJ conseguiu se adaptar a isso com muita rapidez, com muita iniciativa e com muita agilidade. A nossa produção durante a pandemia é algo absolutamente impressionante, em termos tanto quantitativos quanto qualitativos. Eu acho que o TJ ou a UFRJ tem feito um trabalho extraordinário. Foi um dos projetos que justamente respondeu de maneira muito rápida a essa crise, a essa emergência. Me parece que é extraordinário que o TJ se reinvente e tenha se reinventado, formando, comunicando e mais, criando laços de pertencimento na nossa comunidade acadêmica. É um pouco clichê, mas é muito verdade, porque eu não tenho coragem de sair do TJ. Eu tenho uma gratidão tão grande que eu não me sentiria bem em deixar o projeto. Eu sinto como se eu tivesse que acompanhá-lo até o final da minha graduação. Justamente como uma forma de retribuir tanta coisa que eu pude viver, coisas que eu não poderia viver em outro lugar. Então, eu diria que o TJ é uma família. O futuro do TJ é um futuro relacionado à diversidade de formatos no audiovisual e à experimentação de novos formatos. No caso de uma formação específica em comunicação, nós precisamos ter uma responsabilidade ainda maior, um compromisso ético ainda maior e um protagonismo que a universidade deve assumir cada vez mais com a cobertura e a proposição de conteúdos que estimulem a diversidade, estimulem a consolidação da democracia, dos valores, das políticas públicas, da defesa do ensino público. Então, eu vejo o TJ, independente de quem estiver na coordenação, mas com um grupo cada vez mais interessado e aguerrido de alunos interessados na produção audiovisual de qualidade com diversidade, um futuro cada vez mais promissor, cada vez mais positivo e cada vez mais relacionado à diversidade de formatos e de proposição de conteúdos audiovisuais. E depois de quase dois anos funcionando de maneira totalmente remota, o TJ retomou as coberturas presenciais. A Escola de Comunicação recebeu na última quinta-feira o seu primeiro evento presencial desde o início da pandemia. E como símbolo de retornos, esse evento também marca a volta do TJ presencial aos campos do UFRJ. Todos os envolvidos nessa reportagem estão vacinados com as duas doses contra a Covid. Como é bom falar isso? As máscaras são um legado do tempo em que vivemos, mas aos poucos o mundo vai voltando ao normal. O Superacomércio já movimenta a Escola de Comunicação da UFRJ. O evento marca o retorno das atividades presenciais e recebe de braços abertos a comunidade universitária. E se tem a universidade aberta, não poderia faltar o TJ. Como fazemos há duas décadas, estamos sempre presentes na Praia Vermelha e na UFRJ. O Museu Nacional já tem uma nova fachada, que foi totalmente reconstruída após o incêndio de 2018. Para nascer, ou se nascer, ainda não está no lugar de autoritizar alguém que vai ser crítico na UFRJ. A aula inaugural da ministra Aniele Franco abre o primeiro semestre para mais de 50 mil estudantes de graduação. Eu sou o Leonardo Martins, do campus da Praia Vermelha, celebrando a história do TJ UFRJ. Tem areia, tem grama, tem árvore, tem trave de futebol, mas cadê o bandejão? Esse é o lugar onde estão acontecendo as obras para o bandejão provisório aqui na Praia Vermelha. Já tem algumas pessoas trabalhando, essa vai ser a sala. Provavelmente esse será o portão onde as pessoas entrarão para pegar a sua refeição. Quais são os alunos, ex-alunos, famosos? O Bolsonaro e a Fátima Bernardes. Eu sou entusiasta, eu gosto do que eu faço, sou feliz fazendo, não saberia fazer outra coisa. Quer dizer, saberia dançar. Ia ficar bem feliz também. Por isso que eu estou juntando as duas coisas agora. Vai ficar para mais tarde, para o som, para dançar, quem sabe? Não vai dar, hoje eu tenho que ir ao médico ainda, de me envolvendo. Ah, gente, eu sou o Rodrigo Bach e eu não acredito que eu entrevistei a Fátima Bernardes. Olha só, eu fui entrevistada por ele, vou guardar, depois ele vai virar famoso, ele me entrevistou. Gente, fica para o futuro. Tchau, Fátima, obrigada. Beijo, tchau. O nosso entrevistado revelou para a gente que o sonho dele era trabalhar no TJFRJ. Por conta disso, é ele quem vai fazer a abertura da matéria hoje, Pedro. Pois é, uma hora, né? Os humilhar são exaltados. Hoje o TJ veio ao Jardim Botânico para tomar um cafezinho com... Alex Escobar. Comigo mesmo. Bola. E o gol. Dois termos essenciais do futebol. E o futebol é um representante essencial do esporte. Essa palavra nunca soou tão importante no Brasil. Um país que vai receber os dois eventos esportivos mais importantes. A Copa do Mundo e as Olimpíadas. Muito feliz com as manifestações. Especificamente porque elas começaram... A gota d'água foi a questão dos transportes. Muita gente que diz fora partido, fora partido. Incitou o ódio. Fiquei muito feliz em ser eu ter que falar desse assunto, falar de indicação, falar de alunos, de professores, enfim. Estou muito feliz. Nós do TJPRJ desejamos melhorar a acessibilidade das nossas redes. E, como você já deve ter percebido, hoje estreamos um novo formato das nossas matérias do TJ. Vamos adaptar o conteúdo das matérias para as pessoas surdas, usando a legenda ou a janela do técnico. A gente está aqui em mais uma edição do Arraieco. O que você coloca aqui? Você tem algum ingrediente especial? Tem, um amor. E de onde você é? Eu sou de Taubaté. É real isso? É real. Mas vem cá, brincadeiras à parte. Você conhece a grávida de Taubaté ou não? Cara, é pior que eu conheço. Foi muito engraçado, né, cara? Tipo, a gente... Eu e meus amigos, a gente chegou a dar festa, tipo, com o tema da grávida. Música 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 Quando todo mundo sai, começa a rolar o pagodão, não é, gordinho? Você é que anima o auditório. Eu tento, eu tento. Tem que dançar, porque coloca a música. Tem que dançar. Dança um pouquinho, vai. Ó. Música Música Música